Chegou a hora de viajar pelos encantos e curiosidades do nosso país. Hoje é dia de uma nova atração do meu Brasil. Em busca dos sabores, das belezas e tradições de diferentes regiões, nós vamos agora fazer escala em terras capixabas. Nosso destino é Vitória, capital do Espírito Santo, de onde o repórter Michel Bermudes apresenta o destaque do meu Brasil. Bom dia para você, Michel. Olá, César. Muito bom dia a você e a todo o Brasil, ligado na Record TV. Hoje eu vou revelar o segredo de duas estrelas da gastronomia do Espírito Santo. Afinal de contas, quem nunca ouviu falar na torta capixaba e na muqueca capixaba? Ou provou também, né, que ela é famosa no mundo todo. Mas, ó, por trás dessas delícias preparadas com frutos do mar, existe uma outra tradição. Herança dos povos indígenas. É a panela de barro. E é nessa panela que a muqueca é feita e a torta é assada. E essa panela aí, ó, dá um sabor todo especial ao cardápio de hoje do meu Brasil. Montanhas, belas paisagens, uma ilha como capital. Manguesal, praias, mar e uma culinária que virou símbolo de um povo. Capixaba. Quando você ouve esse nome, duvido que não lembre de muqueca ou da nossa famosa torta. Qual é o prato mais famoso do Espírito Santo? Muqueca capixaba. Muqueca, torta, elas são realmente as grandes estrelas da gastronomia do Espírito Santo. E são conhecidas no mundo todo como pratos legitimamente capixabas. Mas, para esses pratos brilharem, eles contam com uma ajuda fundamental. Com vocês, a original. Panela de barro. Gigante, grande, pequena, mini. Ela é tão importante para o Espírito Santo que ganhou um espaço de destaque no bairro Goiabeiras, em Vitória. É o galpão das paneleiras. Aqui é possível conhecer as artesãs, comprar as panelas e chegar pertinho de uma tradição. Tradição de mais de 400 anos. Herança dos índios. O barro vem do manguezal. A modelagem é manual. Depois, a panela é queimada a céu aberto. E fica com essa cor aí, ó. Graças a uma espécie de tinta natural que vem do mangue mesmo. Qual o segredo para se fazer uma boa panela de barro? Ah, para fazer uma boa panela de barro é muito com carinho, muita sinceridade para fazer uma panela bem bonita. Desde o ano 2000, o ofício das paneleiras foi reconhecido pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Artístico Cultural Brasileiro. Nós, com esse reconhecimento, ninguém pode mexer com a gente que querer tirar o barreiro da gente, nos proibir de tirar a casca do manguezal. Então, respeitamos a natureza e o que nos resguarda é ter esse ofício. Não tem para ninguém. A muqueca é o carro-chefe dos restaurantes capixabas. Esse oferece de brinde essa vista sensacional, que abre ainda mais o apetite. Nos finais de semana, o local chega a vender mais de 80 muquecas por dia. As pessoas já vêm direcionadas, né? Já vêm para cá pensando em comer muqueca. Se estacionou, vêm na nossa direção, nós já sabemos que pode preparar, põe a panela no fogo, que é a muqueca que vai sair. A receita original surgiu com os índios há mais de dois séculos. E até hoje, ninguém se atreve a mexer. Basicamente, óleo, urucum, cebola, tomate, coentro, peixe ou camarão. O resultado enche o capixaba de orgulho e encanta os turistas. Muito bom mesmo, tempero bem tradicional, bem gostoso. Super indico. É imbatível, é sensacional. Todo mundo tem que provar, é uma experiência única. Dá muqueca para a torta. Capixaba também. Assada na panela de barro, ela mistura bacalhau, mariscos, temperos, ovos, azeite, azeitona e a herança da colonização capixaba, que aí misturou índios, portugueses e italianos. A torta é feita em todo o estado, mas o berço dela é um lugarzinho charmoso, chamado Ilha das Caieiras. Uma comunidade de pescadores, desfiadeiras e torteiras. Tudo aqui gira em torno da torta capixaba e seus ingredientes. Cercada pela maré, pelo rio e pelo manguezal, a ilha tem diversos restaurantes que servem a torta. Se não fosse esse manguezal, a gente não chegava aqui para ter a famosa torta capixaba, que é o nosso, como é que eu falo, nosso décimo terceiro, né? Quando a gente recebe uma visita, a gente quer mostrar o melhor para ela e agradá-la de todas as formas. Por isso, eu escolhi a Ilha das Caieiras no final de tarde, com esse cenário lindo, para encerrar essa reportagem e convidar você de todo o Brasil, ligado na Record TV, para conhecer os encantos do Espírito Santo e a nossa maravilhosa gastronomia, os nossos pratos típicos, feitos na panela de barro. Então, ó, o convite está feito. Vem, gente! Vem, gente!